Fala galerinha, seja bem-vindo no meu canal família da sublimação beleza galera o seguinte o vídeo de aula vai ser como a gente fazer essas caixinha caixinha de presente aqui a dia dos namorados a dia das mães tá bom presente muito legal para vocês fazer mostrar vocês aqui mais ou menos aqui ó aí galera como é que ficou a caixinha bem bonito para vocês dar de presente ó tá vendo até na escola mesmo aqui você pode fazer a escola para o aniversariante aí galera então galera aqui ó aqui você pode colocar a foto tá aqui pode colocar a foto aqui tá como transparente tá para você colocar a foto da pessoa do casal e você dá de presente ó aqui ó beleza galera tá galera o que a gente vai precisar a gente vai precisar de um estilete tá uma régua esta cola aqui ó se não cola normal tá tesoura uma tesoura aqui já tá já imprimi aqui na minha folha tá você pode comprar o papel o papel grosso senão a colchê tá bom aqui eu botei a foto aqui eu coloquei a foto aqui eu coloquei a foto tem só esses modelos aqui não tem vários modelos sendo que abaixo desse vídeo aqui vou fazer vou botar outro vídeo tá explicando como você fazer essa montagem aqui ó na foto e vou colocar os modelos da caixinha pra você baixar são vários tipos de modelo e o tamanho também vou colocar também certinho lá no outro vídeo beleza então galera a gente vai fazer o que a gente vai fazer o recorte tá ó 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 só você recortar direitinho ó ó ó ó pode fazer um comentário aí no abaixo do vídeo se quiser tirar suas dúvida Aqui a parte de baixo Mesma coisa Aqui a parte de baixo Aqui a parte de baixo Aqui a parte de baixo Então galera, voltando aqui Fiz um recorte Vou fazer aqui agora Fazer a dobra aqui pra cima Aqui vem a marcação já Faço um pouquinho lá pra cima Depois eu faço o contrário Apertou aqui Vou abrir Aqui Aqui a parte de baixo Terminei Vou fazer a mesma coisa da tampinha Ó Bom galera, aqui ó Aí depois só fazer O procedimento voltando Aqui ó Deixa eu marcar aqui. Depois de feito isso, eu vou usar cola. E aí E aí Então, galera, o próximo passo aqui você vai fazer o que? Você vai usar o papel sida, papel sida para colocar aqui ao redor. A gente mede direitinho aqui para ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. E aí Galera, gostou do vídeo? Dá um like e se inscreve no canal para ajudar o canal. Fazer mais conteúdo novos para vocês. Lembrando que aqui no meu canal, galera. Para fazer o gabarito, para enviar o gabarito para vocês, não cobre nada. Mas vou deixar abaixo do vídeo aí. Se vocês quiserem fazer uma contribuição para ajudar o... Manter o canal, entendeu? Ajudar o canal. Tá, galera? Eu sobrevivo disso. Beleza? E... Eu também gasto no material para fazer os vídeos para você, entendeu? Eu vou tentar trazer mais qualidade de vídeo para vocês. Para mim trazer um conteúdo melhor para vocês. Tô com o celular que é bananado aqui. A imagem não é boa. O som também não é muito bom. E eu acho que fazendo a contribuição, acho que não custa nada, entendeu? Qualquer valor. Qualquer valor aí para manter e me ajudar também, entendeu, galera? E aí. Aí, ó. Vou botar aqui. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E aí, ó. E aí. E aí. O que? Galera, essa caixinha que eu gastei nela, total nessa caixinha, só a caixinha pra fazer o material tudo, eu gastei nela R$1,00, o material... Galera, lembrando... Aqui abaixo desse vídeo, vou colocar outro vídeo explicando como é que faz, coloca a foto, tá? Nesse vídeo vou colocar os modelos das caixinhas, são vários modelos das caixinhas, vou mostrar pra vocês aí na tela aí, dá uma olhada aí nos modelos que eu tenho aí. E aí, gostou dos modelos? Então, beleza? Vamos voltar aqui, a montagem da caixinha aqui. Essa caixinha aqui é um bom presente, galera. Você dá um dia das mães, né, dos pais também, um dia do namorado, você pode fazer até pra escola também. Tentando arrecadar aqui, galera, pra me comprar uma câmera boa. Tá? Tá? Pra dar mais qualidade o vídeo pra vocês. Tentando arrecadar aqui. Vamos lá. Agora bora fazer o fundo, né? Você pode dar uma amassada aqui, ó. Um ponto, um ponto, pra jogar assim, ó. Como é que ficou? Deixa eu ver se eu tô aqui encaixando direitinho aqui. Um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. E aqui, galera, eu vou colocar aqui o... Ó, deixa eu explicar o quanto aqui, ó. De dois, três, uns três aí. Tá vendo, galera? Eu vou botar a tampinha. E aí, galera. Ó o presente bonitinho que você já dá. Ó o presente bonitinho que você já dá. Aí, ó. É isso aí, galera, ó. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, faz um comentário abaixo aí. Lembrando que eu vou deixar outro vídeo, tá? Explicando como se faz montar, colocar a foto. Sua foto aqui, tá? E lá no outro vídeo, vou deixar o gabarito. Nas caixinhas que vocês baixarem, o tamanho certinho. Beleza, galera? Então, ó. Obrigado aí, um forte abraço aí. E até o próximo vídeo, galera. Deixe de ajudar o canal, não. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Um forte. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.